Através da música de hoje recebe Chico Chagas Através da música 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 da amazônia é o carimbó que é difícil para a gente é difícil de tocar aqui mais ou menos esse só que eu da segunda vez eu fui com quatro percussionistas tocando acordeon um violão de sete cordas e um baterista e um cavaquinista também então virou uma cozinha mesmo né toquei música regional toquei o nosso baião que é uma coisa muito apreciada também na amazônia e os gringos ficaram loucos com a nossa riqueza principalmente rítmica né aquela coisa feito na hora porque a música brasileira não existe um forró em fá um samba em fá como existe o blues em fá a gente estuda né uma das matérias de jazz ea música brasileira talvez não sei guardar suas devidas proporções talvez seja a música mais rica do mundo porque ela abrange melodia harmonia e ritmo é ela branche tudo você tem razão porque os estados unidos é muito rico em melodia né sim aqui são esses três elementos mesmo assim fortes né se a dropped that both Cause they are the yellow to you they are on 다니 de gerne hill to your aug Dro you see Sam之前 music at upright to you for now a música de pernambuco gente tem o carnaval da baía o carnaval do pernambuco Pedra Letinhas né A cais de cai na lama da baía e a carnaval da baía é diferente na da da do carnaval do rio e de pernambuco também e na cais de oncores e a música de Goiás, que característica que tem que você chegou de fora que já tenha percebido bom, eu sou acordeonista sou suspeito de falar, mas aqui eu me encontrei aqui porque a música regional é muito valorizada aqui aquela música feita nos rádios a música da viola caipira a música do eu acho que a música do gente, eu quero falar matuto, mas não é matuto caipira, o caipira goiano, ele tem um charme diferente do caipira mineiro mas a gente que é de fora, a gente percebe a influência, claramente você já se ambientou com as comidas aqui de Goiás? é a melhor coisa, que Goiânia lugar complicado de fazer dieta é aqui, nossa senhora estou sofrendo, porque eu moro numa rua que faz o meu doce favorito que é bolo bolo caseiro eu moro na esquina de uma padaria em frente a minha casa minha mãe é campeã para fazer bolo viu cara é assim que tutes essas coisas de quitandas minha mãe é campeã tá qualquer dia eu vou levar você lá fala pra ela que na hora que ela quiser é o melhor biscoito de queijo que eu conheço na hora que ela quiser ouvir uma sanfona ao vivo na hora do almoço então, vamos lá sim, e o tal do pequi com arroz esse aí eu não conhecia pois é, o dia que você me falou que gostava de pequi eu falei assim poxa, geralmente as pessoas que vêm de fora pra cá demoram muito a assimilar o sabor do pequi porque é uma coisa muito concentrada algumas pessoas ele indigeste a gente foi quase amor à primeira vista e você tem uma frase interessante que eu achei que é muito bacana que é que picanha emociona você ah, me emociona profundamente eu contei isso pra uma amiga e eu falei assim não é possível vou passar a adotar esse esse jargão picanha malpassada com arroz de pequi me emociona profundamente tem que ser malpassada eu gosto de malpassada olha aí gente quem quiser então convidar o Chico Chagas pra uma sanfonada cuide da picanha e do pequi picanha, pequi e peixe são sempre bem vindos legal vamos tocar? vamos lá o que que vem a ser? é a música da Maria eu vou tocar duas músicas da casa são pequenininhas que eu não disse que a gente eu vou tocar primeiro uma valsa que se chama o balé de Maria todas tem Maria no nome e depois eu vou tocar o a hora de Maria dormir que é linda eu conheço a hora de Maria Amém. Que lindo. Obrigado. Amém. Que maravilha. Chico, e a sua menininha, com um ano e meio, já percebe quando uma música está rolando, se é aquela ou outra? Ela tem um negócio... Ela é carioca, né? Maria é carioca. Lá da terra do Tom Jobim, da área do Tom Jobim, tijucana. Ela, como todas as crianças, ela começou... A primeira coisa que ela desenvolveu foi mexer os ombros, né? E a gente percebeu isso agora no carnaval, porque a gente estava acompanhando os despedidos das escolas de samba. Então, quando ela estava... Ela ficava assim. E quando ela escuta acordeon, ela se acalma. Engraçado. Sempre foi assim, desde que nasceu. Então, quando eu ia estudar acordeon... Revelador isso, né? Quando eu ia estudar acordeon, eu deixava ela assim na minha frente, para ela ficar mais calma. Ela estava chorando, eu começava a tocá-la, se aquietava. Eu parava de tocá-la e começava a chorar de novo. E até hoje é complicado, porque eu dou aula na minha casa, aí vão os alunos lá para casa. Pois é, eu queria saber como é o seu cotidiano, né? Porque parece que vocês... São vários Chicos, né? Todo dia eu vejo nas redes sociais, o Chico está tocando com o fulano, o Chico está em tal lugar, o Chico está no Rio, o Chico está gravando. Como é que é o seu cotidiano? Você levanta muito cedo? Pois é, Fernando. A gente estava até conversando sobre isso, né? Que a gente tem esse problema, um me aparecendo com o outro. Para dormir, né? Eu tenho um problema sério com o dormir. Eu acho que se eu dormir muito, eu estou perdendo tempo. E como dizia o Charlie Chaplin, né? Meu único e maior inimigo é o tempo, né? E é verdade. Então, eu tenho que estar arranjando, eu tenho que estar compondo, eu tenho que estar assistindo alguma coisa, eu tenho que estar produzindo de alguma forma. Hoje, por exemplo, o dia começou cedo lá em casa hoje. Eu recebi o Fabiano Chagas, que me encomendou dois arranjos para a Orquestra Sinfônica. Aliás, parabéns, Goiânia, vocês terão um músico tocando na Universidade de Utah, com a Orquestra Sinfônica lá dos estudantes de Utah. O Fabiano vai nessa, né? É o Fabiano. Que bacana. Ele já esteve aqui juntamente com você, né? E é um músico sensacional, que está convidado novamente, viu, Fabiano? Para trazer essas notícias maravilhosas aqui através da música. E eu acho que esse arranjo para a Sinfônica, para a guitarra, trio e Sinfônica, vai ser tocado aqui. Pois é, isso que eu queria saber. Porque escrever para uma orquestra não é fácil. A pessoa tem que ter banana para vender mesmo. Tem conhecimento, né? Como é que é a sua formação? Acadêmica ou não? Eu nunca... Outro dia eu estava lendo sobre a história do Johann Sebastian Bach, que para mim é o maior compositor de todos os tempos. Ele também não teve uma vida acadêmica. Eu, na realidade, eu pesquisei sobre a faculdade de música. E o que eu queria aprender não tinha na faculdade. Eu queria aprender harmonia e improvisação. Aqui no Brasil não tem. Então eu fui estudar harmonia no Rio de Janeiro, estudei no Sigan, centro e angueste de aperfeiçoamento musical. Estudei piano clássico com um professor particular, o concertista, o Breno, o Breno Lucena. Estudei improvisação com o pianista italiano Dário Galante, também lá no Rio. Mais tarde estudei piano popular com seu amigo Leandro Braga. Leandro Braga. Mestre Leandro. E depois fui estudar acordeon clássico aqui no Brasil. Eu não entendo isso, Fernando. A gente tem aqui no Brasil o símbolo da nossa música. Violão, viola, violão, tudo bem aqui. Mas viola, acordeon, percussão, a gente não tem isso nas universidades ainda. E é a cara do Brasil isso. E é a cara do Brasil. E aí eu fui estudar acordeon em Londres. Estudei acordeon em Londres e lá estudei um pouco mais de arranjo também. Comecei a estudar arranjo no Brasil. Também lendo, assistindo vídeos, comprando livros. Aí lá eu me aprofundei mais. Depois eu quero falar um pouquinho a respeito de Londres. Você estada lá, tá? Sim. Vamos cantar? Vamos. Se soubesses o bem de mim De você eu gosto Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar Eu sei que vou chorar A cada ausência tua A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou chorar Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver Eu sei que vou sofrer A espera de viver Por você eu gosto Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar